Música Uma infinidade de cores e formas que seduz o olhar. Da grande para pequena tem orquídeas para todos os gostos. Uma flor que fascina e cria paixões em quem a cultiva. É uma planta fácil de cuidar, a única coisa é tomar cuidado com a rega e com a umidade. Elas precisam de água, mas é um pouquinho a cada dia, não é? Eu não posso deixar molhar, então hoje eu tenho algumas em casa. Com esse público fiel, Brasília cedia quatro vezes por ano uma exposição nacional de orquídeas, onde o público pode aprender gratuitamente sobre os cuidados necessários. A próxima edição acontece em novembro. Quem visita o local pode ver de perto alguns exemplares raros. Mesmo com tanta variedade, tem gente que ainda resiste em comprar o primeiro vaso, com medo que a planta não dê mais flores. Mas especialistas garantem que escolher a espécie certa para cada ambiente é o primeiro passo para garantir uma orquídea florida por muitos anos. Posso lhe garantir que é a planta mais fácil de ser cultivada. É mais fácil do que violetas, que são muito populares, mais fácil do que rosas, do que qualquer outra dessas flores bastante populares. Das plantas de flor, orquídea é a mais fácil. A planta é conhecida por ser temperamental e muitos dizem que é de difícil cultivo. A Arlete já perdeu as contas de quantas orquídeas tem em casa e garante que essa fama não passa de lenda. Se pudesse, eu teria bem mais do que eu já tenho. A Arlete já perdeu as contas de quantas orquídeas tem em casa. A Arlete já perdeu as contas de quantas orquídeas tem em casa. A Arlete já perdeu as contas de quantas orquídeas tem em casa.